E eu pessoalmente agora gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, então gostaria de mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu filho Pedro, ao meu marido João, gostaria muito de declarar esse amor os dois e eu acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo fazer, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou, só que a gente vive num país que não necessariamente é assim. Então, se o meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa e gostaria de falar também... Obrigado.